Agora isso é, eu não lembro de vocês, eu sabia que a minha eleição foi minha força, assim, de falsa, eu acho que não, não, eu tenho que aprender, não é, não, é interessante, e a mudança eu sempre acho que é bom, vamos mudar um pouquinho, vamos ver como é que eles enfrentam as coisas.